O que que é isso aqui é? É ter negócio do Harry Potter aqui? Onde que é a livraria? Com a revolução digital o público tem se distanciado das livrarias e muitas delas fechando. Aqui é o inverso, no Porto, a livraria Lello, construída em 1919, tem fila pra entrar. E passando aqui pro Porto, como a gente gosta de caminhar, não tem como não mostrar essa beleza de arquitetura que é essa livraria. Olha só essa escada, ela abre pros dois lados, linda. Todo mundo gosta de tirar foto aqui, ó, onde aquela senhora tá descendo. Eu agora há pouco falei que a livraria era inteira de madeira, mas não é madeira, é estuque. Estuque é um tipo de gesso com cal e é pintado. É igualzinho. E eles fizeram isso pra economizar na época. A J.K. Rowland, ela morou aqui em Porto e dizem que ela escreveu o primeiro livro aqui, né? Da série Harry Potter. E outra coisa interessante é que os fãs da série, eles identificam quando entram aqui nessa livraria, com a biblioteca da Escola de Hogarth. Os números aqui são impressionantes. A força do turismo. Um milhão e duzentas mil pessoas passam por essa livraria. Livraria todos os anos. Mil e duzentos livros são vendidos todos os dias. Livraria todos os dias. Agora, aqui você esbarra as pessoas o tempo todo. São ingleses, franceses, brasileiros, escandinavos, chineses, japoneses, por todos os lados. E olha aqui, essa livraria sempre com fila pra entrar. O que que eles fizeram em 2015 que foi muito inteligente? Eles estipularam um voucher que você tem que comprar, porque era muita gente, muita gente, até pra comprar livro era difícil. Então, você vai, compra o voucher de cinco euros, espera na fila, entra e isso incentivou a venda de livro. Por quê? O cinco é como se fosse um adiantamento. Quando você compra o livro, ele abate os cinco euros. Se você não comprar o livro, os cinco euros ficam no fundo pra manter também a livraria. livraria. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Tchau, tchau.